Fala aí pessoal, estamos de volta, estamos na sequência de recuperação de contator, tá? No primeiro vídeo nós falamos desse contator e vamos continuar com ele. Falei já, no primeiro vídeo nós falamos de algumas particularidades do contator, tá? O que precisa ser feito, os procedimentos, e vamos continuar com esse procedimento aqui nesse segundo vídeo para que os colegas, talvez você tenha um contator desse na sua casa, você que é um eletricista ou na empresa, você pode, se a empresa não precisa mais, você pode, e ela quer mandar para o descarte, você pode pedir a eles para te dar esse contator, porque você pode fazer seus testes em casa, na sua bancada, te ajuda muito, principalmente você que está fazendo o curso, tá? Você pode ir em uma oficina ou ir em uma empresa, pedir, né, para eles te arrumarem esses contatores, os contatores usados, pede o contator, contator que você não está usando no painel mais, eu estou estudando e eu preciso fazer uns testes lá em casa, e será que você não tem um contator velho, pequeno, que possa me ajudar? Claro que tem, eu tenho vários aqui, tá bom? Se alguém precisar de um contator pequeno, que é a sua energia, a sua alimentação na sua casa, 127, precisar de um contatorzinho pequeno, eu tenho alguns aqui, é só você mandar o seu endereço aí, é usado para você fazer seus testes de bancada, eu posso te ceder alguns sem problema nenhum, só não tenho muitos, mas tem muitos contator usados aqui, tá? Pequenos assim também, eu tenho, muito usado, mas não precisa poder fazer seus testes aí, a maioria é 220 volts, mas eu tenho alguns ali de 127 volts, 110 volts, beleza? Chegou agora? Inscreve no canal aí, muito obrigado pela honra, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos, porque você curtindo, a gente vai chegar em colegas que ainda não chegamos, para poder ajudá-los, e você vai ser nosso parceiro aí também, para poder ajudar esse pessoal, e também, você pode clicar no sininho das notificações, para você ser lembrado toda vez que nós postarmos vídeos, porque esse canal é um canal de chão de fábrica, tá certo? Se sentir também ajudado pelo canal, tem o nosso pix aí também na descrição, deixa uma ajudinha lá para a gente estar melhorando o nosso trabalho, aqui no canal, para poder ajudar vocês, beleza? Não falamos só disso aqui não, falamos de inversor de frequência, falamos de soft start, falamos de comando, falamos, enfim, de automação, enfim, conversamos de tudo um pouco, beleza? Quando eu não estou viajando ou atendendo a empresa, eu fico no meu canto aqui, gosto de bancada, eu estou aqui no salão de trás da minha oficina, aqui eu faço os meus testes de bancada, às vezes testo inversores, às vezes testo outros tipos de componente, para ver se estão bons ou não, a fim de que eu possa resolver as falhas das empresas, e de boa eu gosto também de ficar fazendo os meus serviços. Olha, constantemente eu recebo aqui turma de faculdade, né, que querem fazer projetos, eu separo sempre para eles ali alguns motores, esses motores aqui, ó, vendo? Esses motores você pode tirar na, tirar da, de rádio toca-fita, tá? Você pode tirar de impressora, pode tirar de rádio toca-fita, pode tirar de impressoras, tá vendo? São dois motores que eu tenho aqui, pode tirar daqueles DVDs, daqueles, é, tem aquela, aqueles, 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 é, videocassete grande, que era, antigamente que eram os filmes, eram em videocassete, também tem uns motores ali, eu já tirei também, certo? Tem vários motores, e às vezes eu utilizo esses motores em projetos de faculdade, que a galera vem, tá? Tá vendo? Essa aqui é uma caixa de engrenagem, essa caixa de engrenagem aqui é de uma, acho que é de uma, de uma impressora, se você tem uma impressora que não funciona mais na sua casa, você desmonta ela, você vai, você tem uma caixa de engrenagem, você pode fazer umas brincadeirinhas, tá vendo? Olha só que coisa bonita, tá vendo? Eu tenho uma série de coisas aqui que eu utilizo no dia a dia, então, algumas eu guardo, deixo, quer ver uma coisa que eu tenho aqui, antiga, que eu, uma empresa me vendeu na sucata, pra você que tá se formando agora, você talvez não vai ver isso aqui, você vai ver só na sala de aula, tá vendo? Esse é um fuzil de rolha, antigo, tem até o fuzil aqui dentro ainda, ele ainda serve ainda, esse aqui é 4 amperes, você pode usar no comando, só que é um fuzil descartável, se ele queimar, já era, tá vendo? usava muito isso aqui, pra proteger motores, não tinha, não utilizava relé, relé termo magnético, só isso aqui, só, só que, olha, a queimação de fuzil, muitas fábricas aqui, tinha muito, tinha estoque de fuzil, tá vendo? Esse é um fuzil de azede, daquele de rolha, certo? Olha aí, isso tem pra trilhudinha ainda, certo? Ele ainda não tá descartado, tá pessoal? Ainda usa ainda, só que eu prefiro disjuntor, beleza? Chegou no canal? Se inscreve, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, e todas as quinta-feiras, nós temos live, às 20 horas e 27 minutos, ali nós falamos dos perrengues, dos perrengues que os colegas passam, se você vai contar um problema que você passou, uma história, uma dificuldade que você tá tendo dentro do chão de fábrica, é aqui nesse canal, esse canal é um canal de chão de fábrica, tô aqui pra te ajudar, tamo junto, vamos lá, no vídeo anterior, eu fiz o teste, dos contatos NANC, do contator, fiz o teste da bobina, tá ok, tá? Agora eu vou ligar ele, fazer o teste dele ligado, beleza? Vou ligar o coleguinha, vamos fazer um teste nele, o que eu vou observar agora nesse teste? Eu vou observar, se ele tá com ruído, se ele tiver com ruído, aí nós vamos abrir ele pra analisar, mas primeiro nós vamos testar, todos esses contatos aqui, esses são os contatos de força, são os terminais, do contato de força, tá? Aqui é a entrada, e desse lado aqui é a saída, bora lá, bora lá, bom, irei utilizar, uma conexão simples, uma tomada, ponta de tomada, pra fazer isso, como um teste simples, não precisamos de tanta exigência assim, beleza? Ó, vamos ligar o outro terminal aqui, tá? O famoso A1, esse aqui, não tem problema, o carro tá invertido, porque é apenas testes, beleza? Vou lá, ó, irei ligar ele, vamos ver como é que ele vai se comportar, vamos ver, tá vendo? Ele tá tendo um pequeno ruído, mas esse ruído é insignificante, tá vendo? Ó, é apenas questão de posição, pode ser também que eu tenha que abrir ele, tá vendo? Pode ser pó, eu irei medir agora, os contatos que estavam abertos, o N-A, N-O, não, o N-A, normalmente aberto, e os contatos de força, tá? Se você quiser fazer, lembrar a aulinha que você teve lá no curso técnico, é só você medir a corrente dele aqui, vem aqui nessa corrente, talvez não venha de nada, né? Vamos ver quanto tem de corrente, não deu nada, ó, por quê? Tá vendo? A corrente dele não deu nada, tá boa, mas se você quiser medir melhor a corrente dele, você tem que utilizar o alicate, o multímetro, que você vai fazer uma ligação em série, aí você vai saber a corrente dele em miliampere, a corrente da bobina, eu gosto de fazer isso, isso é bom demais, bora, agora nós vamos fazer o teste, tá? Ele parou até de ter ruído agora, né? Mas eu vou, eu irei abrir ele para poder a gente ver, né? O estado dele, vamos ver, agora eu vou colocar aqui na resistência, fazer um teste da ponta de prova, ó, estou medindo a entrada L1 para 2T1, tá? Eu não gosto de falar essas besteiras não, mas, tá aí, é técnica que tem que falar, ó, ótimo, primeiro terminal aqui, a L1, beleza, vamos para o segundo agora, tá? Ó, opa, top de linha, vamos para o terceiro, aí ó, terceiro já não deu, é aí que mora o perigo, então, eu terei que abrir ele para olhar, deu todos os dois aqui, esse deu, o primeiro deu, ó, o segundo deu, a do meio, certo? Agora aqui não, ó, não deu nada, ó, vou tentar, aí vamos ter que abrir para ver como é que está o estado do contato dele, agora vamos ver os contatos auxiliares, que é esses de cima aqui, também não deu, como é que você vai selar o comando sem esse contato? Tá ruim também, ó, aí, ó, aqui não pode dar nada, aqui tá certo, esses dois laterais tem que dar, e nenhum dos dois, tá me dando condição, aí o contator não tem funcionamento pleno, porque ele não tem como selar, tá? se eu tiver um problema numa fábrica, e ele tiver problema nesses contatos de selo aqui, eu utilizo um relezinho, ou um outro contator menor, para poder solucionar a falha mais rápido, e depois substituir o contator, beleza? Beleza? Então, eu fiz, eu fiz os testes dos contatos, dos terminais aqui, de força, tá? Esses dois, um e dois tá bom, agora o três não tá, tá? Que sai aqui embaixo, iremos abrir, para poder fazer, a preventiva nele, a manutenção nele, beleza? Nós vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar tão grande, para você assistir ele em bloco, em parte, salva lá na playlist, cria uma nova playlist, uma pasta com nome de elétrica, vai lá e guarda o vídeo direitinho, para você assistir quando você precisar, tamo junto, daqui a pouco eu volto.